Olá pessoas, aqui é o Barba e eu passei algum tempo procurando um fone pra PC que atendesse todas as minhas exigências, né? Que não fosse tão caro. Eu tô falando exigências com aspas, mas... eu vou explicar, tá? Depois da vinheta. Se você não é inscrito nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já tá seguindo e clica no sininho do lado, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Eu precisava de um fone grande, do tipo que cobre as orelhas, sabe? Porque eu acho mais confortável, principalmente aqueles que são mais acolchoados, tanto nas orelhas como na haste. Falando em haste, eu queria algo mais resistente mesmo pra aguentar o dia-a-dia, sabe? Usar tanto no trabalho como pra jogar ou levar na mochila, etc. Que tivesse também controle de volume, que tivesse um microfone, mas aí é que tá, eu não queria um microfone o tempo todo aparecendo. E claro, um cabo mais longo, porque eu não quero ficar limitado em relação ao espaço. Eu queria que mesmo usando eu ficasse um pouco mais livre, já que o Bluetooth seria bem mais caro. E que fosse também USB, porque eu uso um notebook. Eu só tenho uma entrada de fone de ouvido, eu não tenho fone e microfone. E olha só, eu achei. Esse é o headset ESM-G291 da Easy SMX, ou Easy SMX, seja lá como você queira chamar. Eu confesso que eu não conhecia essa marca, tá? Easy SMX, e pra mim foi uma baita surpresa. Esse vai ser o primeiro produto que eu vou falar deles, mas eu já tô com outro na manga. Em breve vai ter vídeo também. E sobre esse fone, todas as especificações estão na descrição. É o primeiro link. Assim você vê preço, disponibilidade. Eu vou deixar outros tipos também, porque a Easy SMX faz outros fones também. Todos os detalhes no primeiro link. Por fora, eu achei ele bem estiloso. Não é um fone pequeno, e nem era essa a minha intenção. Eu gostei dele justamente por ser grande, e pegar toda a orelha, né? Abarcar a orelha. Eu não sei se tem essa expressão em todas as cidades do Brasil, mas aqui em Fortaleza tem. Abarcar a orelha. Ele é bem acolchoado, tanto na parte dos alto-falantes, como na parte que encosta na cabeça. Se eu pudesse mudar apenas uma única coisa nesse fone, seria a opção de desligar essas luzes laterais. Mas, infelizmente, não dá. Ele tem drivers de 40mm, o que é bem interessante. Drivers maiores são bons pra ouvir os baixos da música, né? Ele tem um alcance bom de frequência. Não é assim um fone top de linha, mas é o suficiente pra ouvir vários detalhes, tanto em sons de jogos, como nas músicas. Falando especificamente nas frequências baixas, ele tem aqui um motor de vibração que pode ser ativado ou desativado. E isso deixa esse headset muito interessante. Tem outras marcas que fazem isso, tá? Mas foi a minha primeira experiência com esse motor de vibração, e pra dizer que eu não tô sendo imparcial demais, eu pedi pra minha noiva testar com o motor de vibração ligado, e ela achou muito legal. Vibrou muito? Dá, eu gostei. Dá, puxei. Dá, puxei, Chê. É assim, é muito fácil eu gostar disso aqui. Ele pega as frequências baixas e faz todo o fone de ouvido vibrar de acordo com o som, né? De acordo com realmente ali com o baixo, acompanhando o baixo. É tão legal essa vibração que eu quase queria que ele não fosse USB, e na verdade fosse um P2 pra eu usar com o smartphone, por exemplo. A minha sorte é que por usar Android, eu posso sim pegar um cabo OTG, plugar no USB, e aí eu tenho como ouvir pelo celular uma música com esse motor de vibração numa boa. A qualidade eu vi que cai bastante, tá? Ouvir no PC tem uma qualidade bem melhor, mas no smartphone já tá ok. Eu testei no meu Chromebook também, funcionou numa boa, inclusive eu escrevi esse roteiro ouvindo música, e com um isolamento ali muito bacana. Eu até esqueci que moro num condomínio que tem criança, briga de vizinho, cachorro, papagaio, assalto lá fora. Brincadeira. Mas assim, o áudio ainda vaza um pouco, tá? Ele isola bem, mas a pessoa do lado vai facilmente saber o que você tá ouvindo, porque o áudio sim, vaza um pouco. Falando um pouco mais também do áudio, eu não achei o volume máximo, assim, muito alto, tá? Eu conheço gente que pode não gostar do volume máximo. Pra mim é o suficiente, chega a ser, assim, um limite saudável, sabe? Como eu falei, dá pra isolar bem o ambiente ao redor, mas eu conheço gente que, nossa, extrapola demais o volume do fone de ouvido, eu acho até um pouco prejudicial. Então vai sabendo, se você é daqueles que escuta, nossa, o volume, assim, na estratosfera, não, esse fone de ouvido não é pra você. Eu achei o som bem equilibrado, como eu falei, é aquele fone de ouvido que dá pra reconhecer ali os instrumentos separadamente, os detalhes de alguns sons ali separadamente, seja jogando ou seja ouvindo música. Mas vou lembrar, não é um fone topo de linha, é sim um fone de ouvido com qualidade superior ao que a gente tá acostumado a apagar, e eu, sinceramente, gostei bastante. O microfone fica escondido num compartimento, ele é omnidirecional, o lance aqui é focar apenas na sua voz, não precisa se preocupar em desligar pelo PC, etc. Quer que ninguém mais escute? É só esconder o microfone e pronto. Esse é o áudio gravado direto no PC e sincronizado com essa câmera. Se eu quiser deixar de usar o microfone e deixar ele totalmente mudo, é só fechar de novo. Bem, eu não sei a durabilidade do hardware, né, desse fone, dos alto-falantes e tal, mas uma coisa eu posso falar é que esse cabo aqui deve durar muito. Além de ser naquele estilo cadarço, ele tem uma proteção extra, uma camada de plástico protegendo toda a extensão do cabo, que é de 2,20 metros. É isso, pessoas. Eu achei uma boa opção pra quem não quer gastar muito em um headset e ainda comprar algo que é bem estiloso e com uma qualidade de som bacana. Só sei que se um dia eu tiver que trocar de fone de ouvido, independente da marca, eu só troco agora por outro que tenha esse motor de vibração, que eu achei muito legal, e que também desliga essas luzes. Era só isso que eu queria nesse fone. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus